Música Ótima tarde pra todo mundo, sejam bem-vindos, tá começando mais um SBT Esporte. Ronan, eu sei que você é palmeirense, mas solta hoje, vai. Solve o Corinto! Ah, moleque! Boa, boa. Primeiro de setembro de 1910, nascia o Esporte Clube Corinthians Paulista e hoje tá completando 111 anos de fundação, com ídolos absurdamente espetaculares. A democracia corintiana, como todo mundo conhece, né, conheceu, né, lá nos anos 80, com o Casagrande, com o Sócrates, com o Vladimir. Exato. Enfim, uma bandeira que traz representatividade, uma equipe que inspira dias melhores. Parabéns ao Corinthians, apesar que eu tô de verde, mas aqui é Corinthians! Aqui é Corinthians, rapaz! Parabéns, Corinthians! O que que é isso? Ah, você participa aí no WhatsApp, eu não vou falar do WhatsApp, eu não vou falar do WhatsApp. Caio Esteves, olha, vai Corinthians! Manda o WhatsApp aí pra gente, hoje o dia deve ser mais para os corintianos, né, quem tiver o número aí, manda o WhatsApp pra gente, 991-437-891, impossível esquecer. Manda sua mensagem aí, sua foto com a camisa do Corinthians também. E parabéns ao Corinthians, né, 111 anos de muita história aí, um dos maiores clubes de São Paulo, que tem também rivais gigantes. Acho que a história, ela se conquista, não se constrói sozinha, né, Mario? Você constrói, no futebol pelo menos, você constrói sempre tendo adversários, né? Exatamente. Então, no estado de São Paulo, graças a Deus, nós somos muito bem servidos com quatro grandes clubes, quatro grandes equipes com muita história, e o Corinthians também é uma delas. E o Corinthians... Muito legal. E o Corinthians teve Sócrates, Ronaldo Giovanelli, Dida, Cássio, me ajuda aí. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Ixi, tem... Vamos lá. Rivelino. Rivelino. Um monte aí. Zenon. Zenon. Biru Biru. Grande Biru Biru. Biru Biru jogou mais que o Griezmann. Próprio Neto, né? Camisa 10 do título de 90 do Brasileiro. O maior ídolo do Corinthians é o Neto. Grande Neto. Fabinho, que fez o gol do título. Muitos jogadores. Tupanzinho. Não, o Fabinho deu passe, né? Guerreiro, por que não? Fez o gol do título do Bujal. Guerreiro. Nomes mais recentes, mas fizeram a história, né? Shake. Exatamente. Romero, não. O Corinthians já foi... O Romero só é artilheiro da arena. Para. O Corinthians já foi um clube de equilíbrio divino. Não sei se você sabe da história. Pera. Para, para, para. O clube de equilíbrio divino. Sabe por quê? Câmera 3 nele. Pare! Câmera 3 nele. Ao mesmo tempo que teve o pé de anjo de um lado, tinha o Capetinha do outro. E os dois se uniram e fizeram um grande time que foi multicampeão pelo Corinthians. O Corinthians foi o equilíbrio. Como é que é? O equilíbrio do céu. O equilíbrio divino estava no Corinthians. Exatamente. O pé de anjo e o Capetinha. Pé de anjo e o Capetinha. Marcelinho Carioca e Edilson. Dois monstros também. Vixe! Você gostou dessa filosofia, né? O programa de hoje abre falando do aniversariante do dia. O Corinthians. Rapaz, vai te chamar. Mais um reforço. William. A temporada. A grande contratação está no solo alvinegro e prepara para estar. Põe na tela. Eu não vou aparecer. Aniversário de 111 anos do Corinthians e os presentes para a torcida continuam. O lateral direito João Pedro foi anunciado e oficializado. O jogador de 24 anos, que foi revelado pelo Palmeiras, assinou vínculo até dezembro de 2022. João Pedro pertence ao Porto e chega por empréstimo. Mas a grande estrela esperada era o William. Ele chegou hoje pela manhã e foi ao Parque São Jorge. O William afirmou estar pronto e motivado para jogar. No Parque São Jorge, a sirene tocou e ele deve ser apresentado ainda hoje como a grande contratação do timão para a temporada. Segundo os sites especializados, a gente vem conversando, o que melhor contratou nessa janela foi o Corinthians, né? Acho que sim. Acho que conseguiu reforços muito importantes. Precisava, né, Mário? A gente falava aqui, a gente falou muito mal do time do Corinthians. E com razão, ao meu ver, no primeiro semestre, o time era muito desequilibrado, muito fraco. Jogadores realmente que não tinham nível para jogar em time grande como o Corinthians, né? E aí, acho que a diretoria entendeu, viu esse recado não só da imprensa, mas também em campo. E foi mandando jogadores embora, dispensando jogadores que não precisavam. E trouxe jogadores à altura, né? Jogadores realmente para brigar por título. Assim, é essa expectativa que se tem. A gente não viu ninguém em campo direito ainda. Mas o Renato Augusto e o Juliano, por exemplo, que já chegaram já faz um pouco mais de tempo, já trouxeram uma qualidade que o Corinthians não tinha. Eu imagino que com o Roger Guedes e o William agora nas beiradas ali, né? Que eles devem jogar, o Corinthians deve ficar com um poder de ataque muito mais forte, né? E já tem uma defesa mais estabilizada. O Cássio que estava num bom momento, já estava num momento diferente. Muda tudo, né? Até o Jô está jogando melhor. Então, assim, o ambiente muda. Quando você tem um time, você está num time que você vê que tem condições de ganhar jogos e disputar até títulos, muda. Os jogadores mesmo que estavam lá começam a jogar bem. E a festa do Corinthians hoje, 7 e 10, né? Vai anunciar o William, o Roger, o Renato Augusto, o Juliano. Vão mostrá-los, né? E vai vir o Bendito. Finalmente, eles vão conhecer, vai saber, né? O torcedor corintiano. Qual é o novo patrocinador do Corinthians, né? Verdade, verdade. Hoje é o dia, né? Muito se falou sobre isso, né? Tem as especulações deles dos nomes, falaram da Jeep e tudo mais. Mas ainda ninguém cravou, né? Vamos ver hoje o que pode ser. Eu não sei. Um chute que eu vi que você até falou e hoje novamente apareceu e eu vi. Quem a gente fala de marca, não tem problema nenhum. A BMW trouxe duas vezes, o Roger Guedes e o William no carro, né? E muito falou-se sobre o Renato Augusto, que foi apresentado num carro popular, né? Num carro mais reservado. Eu acho que pode ser um sinal, talvez, de alguma coisa aí. Pode ser também. Vamos ver. Pode ser também. A gente espera isso. Agora a gente fala do outro alvinegro, o Santos, que já se reapresentou para o jogo contra o Cuiabá e com novidades treinando. Só que Marinho ainda deve esperar um pouco mais. O que está acontecendo no departamento médico desse Santos Futebol Clube, põe na tela. O Santos já começou a se preparar para o confronto contra o Cuiabá. E Diniz vai poder contar com algumas novidades para montar o time. Mas o mais esperado deve continuar de fora. Marinho, o Camisa 11, já se recuperou do hematoma na coxa esquerda. Só que ainda falta terminar a transição física. O último reforço já participou das atividades. O zagueiro Emiliano Velasquez, ele também já está inscrito e pode jogar. O goleiro Jandrei, Diego Tardelli e Augusto Galvã também já estão inscritos e podem estrear. Só Léo Batistão aguarda a documentação da Federação Chinesa para poder ser inscrito e estrear. Santos Fute. É, está indo para cima. Está trazendo reforços legais também. A gente falou do Corinthians agora há pouco, mas o Santos fez uma janela muito boa também. A meu ver, trazendo principalmente o Tardelli e o Léo Batistão também, que é um jogador com muita qualidade. Foi para cima o Santos. Eu acho que a hora que a gente tiver o Santos completinho também, Mário, vai ser um time legal de ver. Mas é aquela, trouxe zagueiros aí para serem apostas, que ainda não são realidades, não são jogadores que chegam para vestir a camisa. Aconteceu isso já muitas vezes no Santos. A gente começou a falar de chegar e falar que o jogador chega para compor elenco e o cara começa a jogar muito bem. Acho que o exemplo mais claro disso recente é o Luan Pérez, que quando veio da Bélgica a gente falou um jogador para compor elenco, um jogador que a gente viu jogar poucas vezes, vamos ver como vai se adaptar. Chegou, vestiu a camisa, foi bem, virou titular e está jogando em um dos maiores clubes da França, no principal rival do PSG, que é o Olympique de Marsella. Então vamos ver como esses reforços novos, sem grife, digamos assim, vão reagir a jogar com a camisa do Santos. Mas Tardelli e o Léo Batistão já são reforços que ajudam demais o ataque do Santos, com o Marinho também vai virar um ataque forte. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo com esse departamento médico? É o Marinho? Tem algum problema com diretoria? Porque jogador quando demora muito em DM e ele reclama do time uma certa época do tempo da vida, o que acontece, cara? É, a gente não sabe a vontade de jogador. Ele não está feliz no Santos? Quer sair? O que está acontecendo? Está faltando dinheiro na caixa? Na entrevista que eu ouvi dele, não é tão recente, faz mais de um mês, mas ele estava feliz. Falou que queria ficar no Santos, falou que estava bem o grupo, elogiou o grupo, pelo João Fernando Diniz, inclusive. Então, eu não sei, eu não imagino que tenha algum desistema. Ou a condição dele é mais séria do que se fala. Pode ser também. Eu acho que é mais uma questão realmente de lesão e de estar se recuperando melhor para voltar 100%. O Marinho é um cara que se cobra demais, né, Marinho? Então, mas assim, às vezes a lesão pode ser mais séria do que se fala. Também. E falaram só uma parte do rolê. Isso acontece muito. Vamos para o WhatsApp? Põe na tela aqui o WhatsApp. O Rodriguinho de Rio Preto. Boa tarde, Maricaio. O maior de todos. Parabéns a todos o aniversário do Corinthians e quem ganha o presente é nós. Marinho de camisa verde, não. Vai levar multa. Valeu, Rodriguinho. Põe na tela aí o Rodriguinho colocou. Olha lá. Parabéns, Corinthians, 111 anos. Rapaz, eu vou te falar... Lá em Rio Preto, a cabaneira de Rio Preto. Lá em Rio Preto. Rodriguinho, eu vou te falar uma coisa. A stylist hoje me sacaneou, cara. Ô, verde, velho. Tá de brincadeira. O Rubens Pereira de Rancharia. Parabéns, Corinthians. E vai, Corinthians. É nóis. Boa, garoto. Valeu, Rubão. Tamo junto. O Alcírio de Arasatuba. Ô, louco, Mara. Ô, louco, Mara. Esqueceu do Marcelinho Carioca. Que corintiano é você? Calma. Que tava tudo programado no equilíbrio divino do Caio. Eu citei, eu citei aqui, claro. Não tem como esquecer o Marcelinho Carioca, um monstro também. Marcelinho Carioca, um monstro. Batendo falta. Aquele gol memorável no Veloso. Não dá, não dá. Jogava demais. É um craque. Edilson Rivaldo passou por lá. O Alcindo, né? Nossa, teve um monte. Gralac. Passou por, né? Gamarra, zagueiro. Ginei. Ginei. Zagueiro espetacular também. Porque o Dama foi o maior jogador violento que o Corinthians já teve na vida. Sempre tem, né? Sempre tem. Não tem jeito. Aquele pênalti memorável contra a portuguesa no Morumbi. O juiz, né? Muito bom. Muito bom. O pênalti do Marcos, né? Olha o Rafael. Olha o Rafael. O Rafael tá assoprando aqui. O Rafael é um invejoso. Gigantesco. Não dá, não dá. Rafael, hoje é aniversário. Tirei o ponto. Hoje é aniversário do Corinthians. Eu não vou ficar ouvindo o palmeirense ficar resmungando aqui pra ele. Bora pro break, velho. Bora pro break. Salve o Corinthians. E a gente tá de volta. Se a grana tá curta por aí, chegou a hora de você sair da zona do rebaixão. Rebaixamento, meu amigo. Agora, quem tem mais de 18 anos com conta ativa ou inativa do FGTS, pode antecipar em 5 anos o saque aniversário com a VOE. É, eles são o primeiro localizador de crédito 100% online do Brasil e estão com uma oportunidade de empréstimo com garantia do FGTS. O pagamento é anual, sem comprometer aí a sua renda mensal e o dinheiro cai na conta em 24 horas. E é só a VOE que tem as menores taxas do país. Dá uma olhada aí. Tô pra te falar. Você já tá precisando de dinheiro pra aguentar as pontas. Suas unhas tão no toco de tanto roer. E você ainda vai ficar tentando escolher o banco que vai te dar o melhor crédito? Aí complica, né? É por isso que agora a VOE tem uma nova linha de crédito para você. O empréstimo com garantia do FGTS. A gente faz a sua análise de crédito, dinheiro cai na conta em até 24 horas e o pagamento é só uma vez por ano. Tá vendo? Chegou a hora de voar. Crédito com garantia do FGTS. Agora também é PIN. Bora chutar essa bola pro gol, meu amigo, e correr pro abraço. E quem é aposentado e pensionista do INSS ou servidor público ainda tem condições exclusivas pra fazer empréstimo consignado na VOE. É só você ligar pra eles. 0800-895-9000. VOE, crédito em acreditar. E a gente continua aqui no nosso SBT Esporte. A seleção brasileira tá completinha pro jogo de amanhã contra o Chile. Neymar chegou, o Hulk também chegou e o Tite vai começar a definir o time titular pra partida. Põe na tela. Um vídeo que representa muito para o Edenilson. O pai foi convocado pra seleção brasileira. Acredito nisso. Foi, com certeza, a maior emoção que eu tive como pai. Foi uma surpresa pra mim. A emoção do Murilo, filho do volante do Internacional, revela o significado da primeira convocação do pai aos 31 anos. A mesma sensação de outros também estreantes. E não são poucos. A ausência de 10 jogadores deu espaço para novatos como Claudinho e Lucas Veríssimo, que hoje atuam no exterior. Tô aqui realizando um sonho. É claro que eu tenho vontade de jogar, de vestir a camisa do meu país. Mas eu tô aqui pra agregar, pra ajudar. Apenas no segundo dos três treinos, que terá antes o jogo contra o Chile na quinta-feira, Tite começou a esboçar uma escalação da seleção brasileira. Agora o treinador conta com o elenco completo e à disposição aqui em São Paulo. Os últimos esperados eram Marquinhos e Neymar. A dupla do Paris Saint-Germain chegou na manhã desta terça-feira. Com tantas mudanças, reencontraram um antigo colega. Hulk não era convocado desde 2016. E pelo desempenho no Atlético Mineiro, busca a primeira chance com Tite no comando. Com 100% de aproveitamento até agora, o Brasil pode assegurar a classificação nessa rodada tripla das eliminatórias. E ter mais tempo para testes, há pouco mais de um ano, para a Copa do Catar. Já vi muita história de seleção brasileira que o cara foi convocado do nada, porque alguns jogadores não puderam vir e aí abraçou a vaga e não saiu mais. O problema é fazer isso com o Tite, né? Que é paneleiro, né? Não tem como falar que não é, né? Ah, tem esse problema. O problema é esse. O Tite tem ali o grupinho dele e se você entrar no grupo dele, ele é muito difícil, né? Mas, olhando para o trabalho que ele vem fazendo aí, é inquestionável os resultados e que o Tite está fazendo um trabalho bacana, né? O problema é chegar na hora que vale, né? A hora que vale é a Copa do Mundo. Você tem que fazer, lógico, um trabalho, se classificar. O Brasil acho que já está classificado para a Copa do Mundo. É uma oportunidade de fazer testes até agora. Mesmo que se não tivesse jogadores, eu acho que alguns poderiam ser testados. Então, o resultado tem que vir depois na Copa, né? No Qatar, que a gente tem que ter aquele resultado. E eu acho que o Brasil, no mínimo, semifinal. O Brasil precisa avançar. O Brasil, na América hoje, apesar da derrota na Copa América, o Brasil é o time mais completo. É o time que tem mais jogadores atuando na Europa, em alto nível. O Brasil sempre é favorito para a Copa do Mundo. Dizer que o Brasil não chega com muitos favoritos, pelo menos entre os cinco favoritos, é uma mentira. O Brasil sempre está. Então, o Tite tem realmente uma obrigação. E eu acho que precisa existir um pouco dessa pressão nele, né, Mário? Não é só chegar lá, ficar lá, jogar em data FIFA, jogar a torneia em Copa América. Perdeu uma final agora para a Argentina. Então, o Tite também tem que ser cobrado e tem que trazer resultado para o brasileiro. É, exatamente. E Copa do Mundo, ultimamente, está bem difícil. Está difícil demais. Bem difícil, né? É difícil. A gente viu aí a última Euro, a gente está vendo as coisas que estão acontecendo. Itália, né? Quem diria? Itália surgindo aí de novo, né? Estava apagada há 10, 15 anos aí e vem surgindo muito bem. É legal de ver. Vamos falar do novo Horizontino, que está bem, está querendo ficar melhor ainda. O Tigre apresentou mais um reforço para a disputa da Série C, que é o reforço que é lá para frente, lá para o ataque. Trouxe o atacante Wellington Torrão. Ele tem 22 anos, tem passagem pelo Cruzeiro. E bora acompanhar o que ele disse aí na apresentação. Estou feliz, né? Por estar vestindo essa camiseta aqui linda. E pode ter certeza que vou dar o melhor de si. E dentro de campo vou fazer o melhor que posso. Pode ter certeza disso. E eu não tenho nem palavras. Cheguei aqui, os caras já chegaram conversando comigo. Me deu essa moral. E esse grupo aqui é um grupo excelente. Eu quero agradecer ao treinador, à comissão técnica, à equipe aí, por me receber bem aqui. Pode ter certeza que eu vou fazer o melhor aqui. E sou um jogador que veio aqui para ajudar a equipe, todo mundo aí, torcedores também. Vou dar o meu melhor. E se Deus quiser aí, vamos chegar no nosso objetivo aí. Que é subir para a Série B, se Deus quiser. É isso aí. E o atacante assinou o contrato com o Tigre até dezembro de 2023, Caio Esteves. Um contrato longo, né? É bastante... Mais uma opção, né? Eu acho que nessa fase decisiva, e também olhando para o Campeonato Paulista, Mário, você não pode correr o risco de não ter peças ali em caso de lesão, em caso de suspensão. O Novo Horizontino trouxe recentemente o Michel Douglas, que já chegou fazendo muito gol, jogando muito bem. Tomou conta da posição. Mas é bom você ter opção ali, né? Tanto ali como o centroavante se precisar de um falso 9, para jogar também pela beirada. E o legal do Novo Horizontino é que ele contrata e quase não perde jogador, né? Consegue manter os jogadores que tem. E tem um elenco qualificado hoje, o Léo Condé fazendo um trabalho bem bacana. Então é mais uma opção aí para o Tigre. E outra coisa, e já não está pensando só nesse campeonato, já está pensando em Paulista, no ano que vem, no Campeonato Brasileiro, Oxalá, Série B, né? É verdade, o planejamento é esse. É isso que um clube tem que fazer, pensar, claro, nos objetivos desse momento, mas já olhar para o futuro também. Até porque o Novo Horizontino sofre por não ser um clube que tem uma receita grande, né? Não é um clube gigante do Estado. Então o planejamento tem que ser feito de uma maneira diferente. Você não pode olhar pensando só no amanhã. Boa. Agora a gente vai atualizar aí os medalhistas brasileiros. O Brasil bateu o recorde da Paralimpíada do Rio de Janeiro e Daniel encerrou aí a trajetória como atleta, quer dizer, o maior atleta paralímpico que a gente já teve. Como se não bastasse mais um recorde quebrado. Roda a VT. O Brasil conquistou mais cinco medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e o maior atleta paralímpico de todos os tempos fez a última participação em Jogos. A primeira medalha foi o bronze, na bótia, pela classe BC2. Maciel Santos foi quem conquistou. E a segunda medalha de bronze também foi na bótia e saiu para José Carlos Chagas, também na classe BC2. Mais tarde foi a natação que brilhou. Talisson Glock ficou com o bronze, nos 100 metros livres, classe S6. Depois tivemos mais dois pódios nas piscinas. Maria Carolina Santiago fez história e conquistou o terceiro ouro em Tóquio, dessa vez no 100 metros peito S12. Ela também quebrou o recorde paralímpico. Cecília Araújo conquistou a prata nos 50 metros livre, no S8. Esta campanha já superou os Jogos do Rio de Janeiro. E Daniel Dias se despediu como o maior medalhista da história de todos os Jogos. Foram 27 vezes no pódio. Fora da curva. Absurdo. Outro nível, né? Espetacular. E o desempenho do Brasil está bem demais, né? O Brasil está em sexto ainda no ranking geral de medalhas. É difícil chegar nos Estados Unidos, que já tem mais ouros. Se eu não me engano, são oito ou nove a mais que o Brasil. Então, eu acho que o Brasil tem que segurar, lutar para segurar essa posição aí na sexta colocação. E o Daniel Dias é o que você falou, né? Fora da curva, dispensa comentários. É uma referência para todo mundo. Não só pelas medalhas, pelas conquistas, mas pela superação, né? De chegar onde chegou. E se aposenta por cima. Se aposenta nadando demais. Mas, em alto nível, por conquistar medalhas nesse momento também de uma Olimpíada. Então, parabéns para ele aí. Boa sorte que venham novos projetos, né? O Brasil, às vezes, acontece de esportistas desse nível, Mário, aposentarem e ficarem meio esquecidos, né? Tomara que os patrocinadores continuem estimulando, ajudando o Daniel Dias. Porque não é fácil você se dedicar a uma vida de atleta o tempo todo e depois acabar tendo que ficar sem um patrocinador, sem um apoiador, né? Os maiores atletas em atividade até ontem. Agora, ele que tem muita sorte e a gente torce aqui ainda mais para o Comitê Paralímpico Brasileiro. E a Bote é muito legal também. Muito legal. Eu estava vendo ontem a medalha, a conquista, muito legal. É um esporte que está chegando, bem bacana também. E um estímulo também para quem pratica. E tem a Bote feminina, que é a nossa representante, que pode ganhar a medalha também hoje. Vamos para o WhatsApp aqui, a Fernanda Pereira de Guararapes. Melhor time de todos. Parabéns, Corinthians! Te amamos hoje e sempre. Põe na tela aí, a Fernanda. Boa, Fernanda. Galota, corintiana, nata. Vamos lá. Segue o bonde. O Álvaro Gustavo de Arassatuba. Pelo amor, hein? O Corinthians é o time da mídia. Mas todo mundo sabe que o Flamengo deita nesse timeco fácil, fácil. Boa sorte. Álvaro Gustavo de Arassatuba. Não tem como, né? Calma, meu filho. Hoje é aniversário do Corinthians, não é do Flamengo. Calma. O Luciano de Presidente Prudente. Vai, Corinthians! Parabéns pelos 111 anos de glórias. Agora segura nós. E tira essa camisa verde, hein? Boa, Luciano. Um abraço, cara. Valeu, Luciano. Um abração. Só lembrando que o Corinthians ganhou tudo na década passada, né? Exato. O Flamengo ganhou agora, né? O Flamengo começou agora e ganhou bastante. Depois de lá dos anos 80, não é isso? Então tá bom. Um abraço. Tchau, acabou. Valeu, até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri